Ela fica toda felizinha se tiver balinha e lança Ela vem, ela vem no piquidu Ela vem no piquidu Esse é o menor jota Você tipo cena de filme, vem, vem, você não acaba Ela é o perigo, ela é o perigo Ela tem aquele perfume que você gosta Você tipo cena de filme, vem, 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 você não acaba Ela tem aquele perfume que você gosta Hoje nessa coisa que sim, vem, vem, vem Ela está na rua da ráda Deve abrir de Badir, sem te avisou de nada Chegouц e papo já deu o cavalo na lábia Pediu para secar e sarrar a bocada Ela está na rua da ráda Deve abrir de Badir, sem te avisou de nada O que é isso? 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 O que é isso?